Ha, 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 baile Nossa canário, deu mais um vápo Tá confirmado que eu tô empolgado Exa no Qatar, vai pro braço do Liu Marco E gana levou, transco em pouco na bunda Acó de uns coitado Podia ser mais de cinco É a tropa do malvado T-t-t-t, cabe mais uns três nesse quinteto T-t-t, nosso pombo não tem um defeito Tint, manda o Vini mexer o esqueleto Tint, só não esquece de botar o Pedro Tint, paquetar da aula pro Modric Tint, que lá do De Bruyne nós se vingue Tint, confia que os cria tá no pique Tint, com essa tropa tu tá com cheat A Yanária tava bruta, a Margana foi violenta Da porrada aqui na bola, coitadinho, cê não aguenta Prazo nem versão mais velho, tá difícil de parar Nas duas assisti pra conta, faz chover até no cadar Essa daqui é pra pum, pra cá rápido igual tiro Tem Rafinha pra que desse malvadão e tem nem mito O Pombinho tá com a nova e já fez corte do Cascão Que na Copa desse ano também caga em alemão Usi, 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 usi Usi, nós me mostram exinha Usi, 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 pau vai cantar na Argentina Usi, 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 usi com alemão vai pra ladrina Usi, usi, ha, 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 ha Tint, tint, cabe mais uns três nesse quinteto Tint, nosso pombo não tem um defeito Tint, manda o Vini mexer o esqueleto Tint, só não esquece de botar o Pedro Tint, paquetar da aula pro Modric Tint, que lá do De Bruyne nós se vingue Tint, confia que os cria tá no pique Tint, com essa tropa tu tá com cheat